Essa questão aí de venda e adaptação, o tema do artigo de hoje que eu mandei para o pessoal, para o grupo aberto, foi essa discussão de que não adianta pedir futurismo para a viagem. E a gente tem trabalhado com a ideia de que a gente vai ter o futurismo é uma coisa conceitual, é uma profissão de objetividades de diagnóstico. Então você diz, o diagnóstico é esse, descentralização em função do aumento demográfico, chegada de uma nova mídia, somos uma tecnoespécie, temos aí novos canais que têm uma série de mudanças, nova linguagem, temos a chegada de um novo modelo administrativo, curadoria. Esse é o nosso repertório, a nossa narrativa. Então a gente tem que disseminar esse repertório, interagir com os repertórios que existem no mercado, e eu acho que isso é importante, essa parte das leituras compartilhadas, incorporar algumas coisas que dão um tônus comercial, não acho ruim ter o tônus comercial, acho bom falar o que o mercado quer, está mais sensível para escutar, ter uma interpretação daquilo que o mercado chama de sociedade em rede questionar, sociedade de conhecimento questionar, sociedade da informação questionar, quarta revolução industrial, dizer, olha, existe uma mudança nas indústrias e tal, mas não é o epicentro da mudança. Quer dizer, estar antenado com aquilo que a narrativa do mercado é fundamental, mas ter uma visão em que você complementa isso com uma outra narrativa, porque você tem um outro diagnóstico. E com o tempo a gente vai caminhando. Uma das coisas que eu aprendi, e que isso vai ficar aí como uma das coisas que são importantes para o nosso processo em relação a esse futuro, é que essas revoluções midiáticas, no momento que elas chegam, a válvula de mudança, quando você troca, você tem uma galera que está numa defensiva danada, que são os inquietos. Os inquietos saem do armário, porque no momento da consolidação, os inquietos, eles ganham relevância, porque eles consolidam, eles repetem, eles continuam, eles tocam o barco, são os caras mais operacionais, mais do sensitivo. Quando você vai para uma mudança como a gente está vivendo, os inquietos saem do armário. Então, o público que está disposto a comprar produtos hoje conceituais, são os inquietos. E eu acredito que isso que o pessoal chama de os primeiros adotantes, se a gente fosse fazer a tradução, em todas as áreas. O cara que vai comprar o primeiro celular, o cara que vai comprar o primeiro software, o cara que vai comprar a primeira bicicleta elétrica, o cara que vai na primeira praia, que se abriu ali, nova, o cara que vai experimentar. Quer dizer, são aquelas pessoas que estão o tempo todo querendo novidade. Esse pessoal é o nosso cliente. E a gente tem que achar esses caras. Eu tenho dito várias vezes, não sei se eu vou repetir, não sei se vai ficar repetido, eu tenho um amigo meu que faz teatro para tímidos. Então, o teatro dele não é para terceira idade, não é para jovem, o teatro dele não é para casados, solteiros, os viúvos, o teatro dele é para tímidos. Então, ele pegou uma característica da personalidade, de pessoas que têm timidez, que vão usar o teatro para vencer a timidez. Então, é um mix de teatro, de psicologia, que ele é psicólogo também, etc. Quer dizer, tem um pouco de terapia nesse processo e tem um encontro de tímidos, que vão se sentir ali acolhidos, porque não vão fazer um teatro, que tem um cara que chega lá no palco, tira a roupa, fica de planta bananeira, e o cara, cara, não é minha praia. Então, eu acho que existe esse tipo de coisa. Então, a gente está fazendo futurismo para inquietos. Uma das perguntas mais recorrentes nesse processo de formação é essa. Todo mundo pergunta isso. Como é que eu faço para convencer as pessoas e tal? A gente não pode ver as pessoas do mesmo jeito. A gente não pode ver todo mundo igual. Existem pessoas que são quietas e os inquietos. Hoje é o momento da gente trabalhar com os inquietos. Quando eu fiz lá na prefeitura o trabalho do Motor 2, eu fiz lá uma seleção e quem sobrou foram os inquietos. Os inquietos sobraram ali. E a galera que era mais quieta, que vinha com o discurso, o que é que eu ganho no final do mês, vai ter um a mais aí, vai rolar uma graninha a mais, etc. Essa galera foi embora rapidinho. O que é que vocês dizem? O que é que vocês dizem? O que é que vocês dizem?